Fiquei sabendo de uma ligação que o pessoal da Trilegal me ligou ontem de manhã, fiquei muito surpreso até porque muitas vezes a gente entra em golpe, mas essa vez foi séria a coisa. E a satisfação? Muito grande mesmo, comprar o Trilegal e ter ganhado esse tipo de grande gate. Com certeza, tudo vem sempre na boa hora. Vem sempre na boa hora. Vem sempre na boa hora, mas quando tem essa vontade de ter um carro, não é melhor? Vou ficar com o de Miranda Gate, com certeza. Foi a terceira vez que eu compro e graças a Deus fui sorteado, agradecer muito a Deus também por isso. E aí, vai continuar comprando? Com certeza, hoje eu já adquiri mais uma cautela do dia dos namorados, que compara 200 mil reais e quem sabe não tenha sorte de mais uma vez ganhar. É uma aplicação com certeza, terminaria meu investimento no hotel, que estão me investindo. E ajudaria também os filhos, que eles também têm empreendimentos, então com certeza eles também vão ser felizes. O meu neto também, que tem dois aninhos, eu ia ter uma poupança para ele também. Para mim, a satisfação é muito grande ter vendido o primeiro prêmio de Arvorezinha, um prêmio bom, prêmio de 70 mil reais, isso é muito importante. Agora eu espero que as pessoas busquem o lado trilegal, aí no ponto da sorte, ao lado da lotérica. Trilegal, che, Arvorezinha! Arvorezinha! Transcrição e Legendas Pedro Negri